Um grupo de professoras e alunos da UFPB criou um jogo eletrônico para dispositivos móveis com o intuito de propor a conscientização sobre a violência doméstica da qual muitas mulheres são vítimas. O Caixa de Pandora Mobile foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologias para o Ensino Virtual e Estatística da UFPB, sob a coordenação da professora Liliane Machado e participação das docentes Luana Almeida e Ana Tereza Medeiros e dos estudantes Zildomar Félix e Júlio Rafael Silva. O Caixa de Pandora Mobile é o redesign de um jogo anterior que lida com as questões de violência contra a mulher. Nós já tínhamos desenvolvido o Caixa de Pandora para computadores e voltado para a capacitação de profissionais da rede de saúde. O que aconteceu é que quando esse jogo ficou pronto e nós testamos na rede, nós verificamos que havia necessidade de levar esse conteúdo e esse assunto para a sociedade como um todo e que a gente não tem aplicações que lidem de uma maneira tão completa com essas questões da violência contra a mulher. E por isso nós pegamos o Caixa de Pandora, fizemos esse redesign, readequando os diálogos, readequando a forma de interação, para que ele pudesse ser acessível por todas as pessoas, pela sociedade em geral e também que ele pudesse ser utilizado de uma maneira mais simples. Então que ele pudesse ser utilizado em dispositivos móveis, em celulares ou em tablets. A professora Liliane Machado explica de que maneira o aspecto de conscientização sobre a violência contra a mulher é abordado no jogo. No jogo são tratados três frentes, que é direitos humanos, gênero e saúde. E o jogador vai vivenciar, ele vai observar três momentos da vida de uma mulher. Desde a sua infância, a sua idade adulta, a sua fase já com uma família, com um companheiro. A ideia do jogo não é fazer nenhum tipo de pré-julgamento, dizer se você está certo, se você está errado como jogador. Ao contrário, a ideia do jogo é provocar no jogador reflexão. E para isso são trabalhados não só aspectos conceituais, mas também os aspectos afetivos. Percepções, preconcepções, crenças, tudo isso vai ser abordado, mas de uma maneira leve, porque a gente sabe que o assunto da violência não é um assunto leve. Há um sistema de inteligência por trás do jogo que vai receber as respostas do jogador, processá-las e apresentar textos reflexivos a partir das tarefas executadas pelo jogador e das respostas por ele apontadas. Essa inteligência se baseia em índices avaliativos que vêm da área de psicometria. E aí ele vai conseguir dizer como é que o jogador está se saindo e se ele é capaz de ajudar aquela mulher que no jogo é a Marta, vítima de violência, se ele é capaz de ajudar a Marta e abrir a caixa de Pandora. Ou seja, tirar tudo isso que permeia a vida de uma mulher e que leva à ocorrência da violência. Então, a caixa de Pandora como uma representação de todos os males do mundo, mas nesse caso como uma representação de tudo que é negativo e que está relacionado a essa violência. Eu ajudo a personagem a partir do momento que eu consigo entender esses elementos e aí então eu abro a caixa de Pandora. Marcos Vital, para o FPB Acontece. Marcos Vital, para o FPB Acontece. Marcos Vital, para o FPB Acontece.